Bem-vindos Librianos, então você veio aqui para o segundo vídeo falando da terceira, quarta semana do mês de setembro de 2019. Muito obrigado, muita energia positiva para você e vamos saber do amor. Como será a terceira, quarta semana de setembro, muita energia positiva, muita sorte para vocês. Terceira semana, quarta semana, saiu a carta aqui da árvore e a carta da cruz, e a gente está falando na área do amor. A carta aqui da árvore na terceira semana faz raízes fortes, firmes e sólidas. Então, momento aí para vocês entrar num relacionamento firme e forte aí, ok? Vocês pensando em firmar o relacionamento de vocês aí enquanto casal. Quarta semana, a carta da cruz, ela fala a carta de vitória e sucesso, muita conquista aí à vista para o casal. Pode ser aquisição de imóveis de bem para vocês aí, ok? Momento de sucesso aí para vocês enquanto casal, Librianos. Trabalho e Finanças, vamos lá. Terceira, quarta semana de setembro, Librianos. Terceira, quarta semana. Saiu a carta do caixão e a carta da chave. A carta do caixão, aqui na terceira semana aí de setembro, Librianos, ela fala sempre em renovação de ciclos, né? De renascimento, né? É uma fase assim para vocês, é uma carta poderosa. Então, principalmente aí para os desempregados de Libra, é um momento assim de renascimento para vocês. É um momento que vai surgir a oportunidade para vocês numa área que vocês gostem muito de atuar. Tanto que, ó, na quarta semana finalizada no setembro, a carta da chave, ela fala aqui que você, em relação aos, né? Você terá sucesso em relação à seleção de trabalho aí. Então, uma oportunidade para vocês surgindo e, quem sabe, até já entrando dinheiro na vida de vocês aí, ok, Libriano? Para os que estão empregados também, ela representa-se que você está com aquele espírito de liderança. Então, surgindo oportunidade até de promoções para vocês aí no seu trabalho, ok, Libriano? e, com isso, entrando dinheiro, né? Vamos ver, saúde. Terceira, quarta semana de setembro. Muita energia positiva para vocês. Terceira, quarta semana. Saiu a carta aqui da cegonha e a carta aqui do chicote. Terceira semana na saúde, a carta da cegonha representa fertilidade, gravidez, né? Então, um casal que estiver planejando aí gravidez, terceira semana, momento de fertilidade. Caso nós planejamos o momento, vamos nos prevenir. Em relação à saúde aqui, ela fala também que você está em um momento de muita vitalidade, muita força aí, viu, Libriano? Então, um momento equilibrado para você nessa terceira semana. Já na quarta semana aqui, finalizando aí setembro, né? Na saúde, a carta do elemento fogo, a carta do chicote, ela diz que você está em um momento assim, um pouco cansado, estressado, né? Então, cuidado com o mal-entendido em sua vida, né? Respira fundo, mas no sentido aqui, dizendo assim também, que o celular espiritual está bastante ativo e vai indicar para você qual a melhor saída para você sair desse momento aí de estresse, de cansaço, ok? Então, gostou do nosso vídeo? Ativa o sininho aí, né? Para receber notificações sempre que tiver novos vídeos em relação ao seu signo, Libriano. É o nome do canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo. Muito obrigado, Librianos, e volte sempre! E aí